Oi amigos, tô de volta com mais vídeo pro canal E o vídeo é de vídeo muito, muito, muito legal Porque eu tô aqui na obra da nossa casa nova 2h24, se Deus quiser, a gente entra Essa obra fica pronta, sai pra gente morar Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a evolução da obra Já tem tempo que eu não faço o vídeo da obra, diário de obra e tal Então eu vou mostrar pra vocês o que que já evoluiu Eu acho, né? A gente tá aqui no meu quarto Mas antes, deixa muito like aí Se inscreve no canal, deixa arrumar 12 milhões Então vai se inscreve e compartilha com todo mundo Ativa o sininho, segue o vídeo de todo santo dia Se atira o canal, segue o Instagram E comenta se inscreve no canal este ano de 2023, tá bom? Então bora lá Aqui no meu quarto, eu não sei se vocês já viram isso aqui no teto Teto é pra quê? Só a iluminação Ah, iluminação Vai iluminação, quer ver? Entendi Isso aqui é tudo esquadria Na casa inteira Já tá chegando Esquadria é tipo porta A parte de vidro Janela Mas você tá chegando, então por isso que tá aqui no quarto Não dá pra vocês verem muito Mas ó, já foi instalada aqui A pedra No meu quarto também Aí vai ser sítio central, né? É, e aqui vai corro de marcenaria Aqui e lá Por isso que tá sem jeito Corro de marcenaria o quê? Madeira É, madeira Madeira, isso Tá, tem o closet E também tá Essa confusão aqui de Esquadrinha e demais E não mudou muita coisa Tem o teto Também vai iluminação E aqui Um choque O quê? Fri, tô vendo meu apartamento aqui Solta o quarto Tem o banheiro Tem essa bancadinha aqui Que vai ter sal Dentro do box Ó, já foi instalado isso aqui, né? Isso vai fazer Ó Ai, achei tudo, tá, amor? Qualidade é a mais a mais Mara, e o Zé Felipe falou pra eu ficar nesse banheiro Porque ele não queria cagar com alguém Passando Vai dar pra ver? Não, até porque o vaso é aqui Ai, que vai se fiar Mas tomar banho aqui? É, tomar banho aí? Mas não tem como ter, Vi Vai ter uma cortina, né? Também, gente Você vai ficar assim Entendi, não E quem vê, né? Tipo A banheira ainda não foi instalada Mas aqui é o lugar da banheira Você não vai ter essa minha cama aqui? Dentro da banheira Dentro da banheira que der E aí, eu acho que Ó, pode passar o banco É igual a banheira de vocês, né? É igual Eu queria meu banheiro preto, mas Zé queria branco, então a gente ficou no branco mesmo E aí, a gente passa pra sair na outra área do quarto Dá pra você ir pra brincadeira Externa nas marias Que vai ser feito ali Mas Que ainda não tá sendo feito O paisagismo já tá Bem avançado, né? Falta muita coisa, hein? Falta? Foi só a grama pra Tirar a terra e tudo Mas tem plano Tem muita coisa dentro da toalhinha Mas é rápido Mas já tá colocando grama Essa parede aí já Não sei, eu acho Essa parede já tá Tem tempo pra tá pronto Eu não sei não Tá O que a gente Vai ser tampado, né, Henrique? Sim, é uma cobertura de vidro Tá Aqui possível vai ser vidro Ah, o Zé se mudou com isso aí? É Mas não tem como ver É coxina também Ah, hum Choque, amor Meu Deus Choque, amor Pode pisar? Olha, olha esse tetra Que coisa maravilhosa Aqui é metal, né? Detalhe metal Detalhe metal Isso aqui não é detalhe metal Olha a pedra Tem uns traços rosa nessa também? Tem um detalhe Um detalhe rosa Às vezes vem do meio da pedra, né? Entendi Da rocha Vai ser o cinema Aqui vai ser o cinema Aí ela já colocou E também já colocou a escadria Não abre essa porta Já aí eu abri Mas aqui é só a porta Bia, aqui vai Ali vai ser tipo Vai ser o telão É, acho que o telão vai ser ali Só que eu pedi Pra colocar sofá É, cadeira aqui Não tem Eu não fui sofá E aí de embaixo Eu tenho tipo um tatame Pra deitar Pra deitar mesmo Tipo dois Assim e assim, entendeu? Vívia E aqui vai ser mais sofás Aí aqui vai ter um lugar que vai ter É, frigobar, boqueira, tudo pra gente Doce, né, Lu? Doce, né, Lu? Chocolate Chocolate Olha a cozinha Ai, vamos aqui no meu... Essa é a entrada Aqui é a porta principal Deixa eu ver a escada Olha essa escada Olha o tamanzinho da Virginia Olha esse tamanzinho Olha esse tamanzinho É, feita Olha, eu aqui vi E aqui a gente vai colocar umas árvores É Mas é Mas é... É seis são árvores Ah, é prisão, né? É seis são árvores É idade É idade É idade Tô ansiosa demais, véi E olha os gramas aí, tudo Já também Tudo é feito já de... Aqui É o meu estúdio O que acontece? O piso aí não foi salado Aqui são as pedras Olha o tamanho Aqui é meu estúdio Colocou já ali Que é porta também Legal? Ali é porta que tem como entrar, né? Tem Se a pessoa... Tem Ou vai ter algum trem assim Tem Tem uma parede iluminada Aquela pedra rola Achei o máximo Por que a gente achou o máximo? Porque lá lá, se alguém vier receber alguma coisa Já abre ali e recebe por ali, entendeu? Não tem que entrar na casa Vamos para a cozinha Proibido de filmar e fotografia Virginia, você liga ali pra gravar só agora Vi, olha a cozinha Eu amei Virginia, fala que eles podem ficar à vontade Ô, gente, vou ficar à vontade Se for continuar, se for parar, não Boa tarde Vem, não se sente nada Nós tentando entender Não sei, aqui é o balcão? É o balcão aí Dá uma mesona aqui Ah, tá, é aqui Tem que ir te impilar Lendo Tem que ficar no meio da mesa Tira o outro lado Tem que ficar a mesona A mesa e o balcão ali pra trás E a roupa de casa E a roupa de casa E a roupa de volta Tá Ali é dispensa E o louco E o louco Eu já peguei já Não pode abrir Abre se for pra lá Gente, a minha cara Não aparece Ali tem elevador Ali vai ter elevador Aqui é o lavabo Olha o lavabo As pedras também Nossa, tá até grande Eu amo Mas a gente vai fechar Eu amo Eu acho Eu digo aqui Ah, tá E era baixinho aqui, né Henrique? Aqui Era baixinho Era tipo Era tipo Pra subir pra direita Era tipo Nessa altura Era da altura dos quartos Na altura dos quartos Vamos lá do quarto Aqui desce pro estúdio do Zé Pra garagem Pra área de serviço Sala de recebidos Sala de recebidos Aqui desce pra Aqui é o corredor Do Lu Quarto de visita Bom, deixa eu ver Hummm Pensa, pensa Minha cama vai ficar pra direita Eu vou por aqui Olha isso, bicha O quadro da visita Então tomar banheiro Eu não te vejo Então Não, vai ter contínua, gente Ah, você tá pensando Pra ver o peribinho do Lu Não, não é possível Vocês tem a opção Um controle ou uma automação Entendi Não tem que fazer a ginástica Pra subir ela, não É chique Só pra acabar com o celular Que ela vai E ela desce Aqui também vem Vem esquadria Aqui também? Se você quiser Vai ter na casa Os pontos estratégicos Vai ter um tablet E logo? É Aí Algumas coisas vai abrir Outras não Ainda depende de você Aqui vai ter esquadria Também Que é o vidro Eu vou mandar Com a esquadria Ela Envolvou a esquadria Aqui é o outro O quarto O último Esse que vai ser O meu, viu? Varela é o Grande Com o som do mesmo tamanho Só a divisão Que é diferente Que muda Que é isso É assim É É tudo nesse tamanho Só a divisão Que é diferente Vem Olha o banheiro lindo Olha esse Tudo né gente O alimento Muito legal Vê assim Olha essa pedra Aí Que da casa Desse tamanho A sala era assim Aham A sala era desse tamanho Quase que você encosta O dedo no teto Esse quarto aqui é Óbvio também Nossa Eu posso colocar o cortinho 3 O principal de óbvio É porque eu tenho minhas 2 filhas Então já tem 4 2 filhas E tu mostra Isso não é pra lá Gente Eu tô falando Vai ser bastante frio Não estou grávida ainda Não está em previsão Esse quarto aqui é o da Maria Alice Ó Aqui é o quarto Aqui é o closet Olha o tamanho do closet Da Maria Alice Gente do céu Aqui é o banheiro dela Que lindo Olha que chique Tipo um castelo Olha que chique Gente Pézinho muito no chão E aqui a gente não colocou tudo Por medo De criança mesmo Então a gente colocou Fechado aqui E daqui janela E tranca Criou uma banheira E aqui é o box Gente que bonitinho Lindo E a gente também Entrou esse lote Daqui da frente Então a gente vai construir ali E vai ser outra parte da casa Não vai ficar assim Inclusive a gente reuniu hoje né E aí Pra definir Tem Você tá arrumando uma guarinha Você viu a rua Já fez a rua pra academia Não basta Aqui Ela comprou o outro lado Olha a rua pra academia Já foi feita também Gente eu vou arrancar essa obra Uma hora eu arranco essa obra Ó Você entra aqui E vai Olha só Eu amo tá Que a casa inteira Pra quebrar Entrou cama e aqui closet É isso mesmo É isso E o quarto E o banheiro da flor Então mesmo com a Maria Alice Pra não ter confusão E lembrando E lembrando Todos os quartos Do quartinho da Margar Aqui tem closet E aqui quarto Aí tem essa vista toda A vista da Margar A casa do olho que encheve Gente tá muito lindo Tá muito lindo E a vista E a vista Lu Onde a Maria Alice Fuma banho aqui ó Longa Longa Aqui vem uma banheira Sabe o que sua mãe vai fazer né Ela vai abrir aqui E vai fumar Certeza Mãe te dedico Ela vai abrir Deitar a banheira E vai fumar Eu tô jogando a Margar Não vai sair do quarto dela Olha essa vista Nossa essa vista é prefeita É a vista totalmente prefeita Ó o quarto da Margar É tipo de dinheiro É isso aqui é essa parte aqui Aí Aí tem isso aqui Pra dividir do closet Aqui na frente E esse aqui é o closet dela amor Fazer de vidro Tem que respeitar O closet da Margar Tá Aham Dá mais um negócio Na penteadeira Vai E aí Essa foi a Eu vou até a parte de dentro Não É faltar a agulmeira Fora e a área externa né Mas eu mostro no próximo vídeo É Mas é isso gente Aí aqui Como aqui vai ser tudo Esquadrinha que abre e fecha Não é Aí aqui você tem um corredor livre Pra andar Você não necessariamente Precisa passar por dentro da casa Pra ir Você pode pegar aqui E dar certo Minha mãe não está aqui fumando o dia inteiro Vai Eu acho que a gente tem que falar com o sofazinho Pra ela tentar e ficar Mas enfim gente Deixa muito like É isso Inscreve no canal A gente vai arrumar 12 milhões de inscritos Então vai se inscreve Compartilha com todo mundo Ative o sininho Sai vídeo todo santo dia Seja atirando a noite Seja no Instagram E comenta se vocês querem ver no canal Este ano Dezembro de 3 E comenta aqui também 24 Esse ano de 2 mil 24 24 e vi Ai feliz ano novo Feliz ano novo Gente Eu tô perdida Real Comenta se vocês estão achando a casa Estão gostando Vocês querem que eu traga mais diário de obra Você já mostrou tudo? Lá embaixo Lá embaixo e nem aqui fora Não mostrei Então vai ter no próximo vídeo galera Mas enfim gente Um beijo Até o próximo vídeo Feliz 2024 2024 é nosso Amém Beijo Tchau